Música Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu ia trazer mais vídeos de blocos pro canal E dessa vez eu estou aqui, não esqueci o nome do jogo Mas é um jogo de supermercado junto com o Lucas Oi gente Gente, hoje nós estamos aqui Porque esse jogo basicamente você vai ter que fazer tudo numa cor só Comprar, cozinhar, cozinhar e comer Vamos comer comida de uma cor só Exatamente, vai ter equipes e tal E tem que ganhar e ver quem pega mais coisa e tal Então é isso, já deixei o seu like, inscreva-se no canal Ative o sininho das notificações e bora lá pras partidas Bora Ui, estamos na equipe roxa Vamos, vamos Bora, 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 pega o carrinho amiga Estamos de trio, como é que pega? Ah é, tem que pegar aqui Ai diabo Peguei, pronto Peguei, gente, olha que bonitinho de ursino Qual que é o nosso mesmo? É roxo, né? É roxo Olha, ele fica em arco-íris Porque o meu carrinho é arco-íris Sim Acredito nisso, amores Arco-íris muito top Que da hora Tô pegando tudo aqui, ó Mano, cadê? Que legal, gente Por que é roxo aqui, mano? Que eu tô... Eita, menina de ar, dá o tônica Achei, o roxo Tava pegando tudo, ó Tava pegando rosa Meu Deus Meu Deus, Larissa Gente, eu juro, lá fora a trilha roxa tá rosa Eu não tô da tônica É a cor do PC, gente, não julguem Exatamente Como é que a gente vê quantos de coisa que a gente tá? Amiga, só pega, depois a gente leva lá no negócio e vê Exatamente Ó, vai pegando Ó o tamanho que tá meu carrinho, vai ganhar esse aqui, com certeza Nossa, o meu tá grande também, hein Vamos ganhar Vamos, vamos, vamos que vamos Bora Sai, menina feia Ó, quando faltar um... Ai, que horror Um min... Tô levando lá já, tô levando já Agora? Pega uma coisa Amiga, vai porque tem que comer já, senão o povo passa na frente Tá bom, então eu vou cozinhando e você vai comendo Tá bom Deixa eu pôr aqui, ó Bora Nossa, o nosso carrinho Olha só Vai lá, vai lá, vai cozinhando que eu vou comendo Tá, tô abastecendo Vai, bichinha, ligeiro Ui, Jesus Vai, mulher, ligeiro, vai Aqui Aqui, tô fazendo, tá fazendo? É na frente do balcão Isso, fica de frente Tem que apertar e segurar Aqui vai, isso Vai que eu tô comendo Razão, come tudo Tô comendo, vai, mulher, mais rápido Jesus, vamos ganhar a nossa pontuação, tô na frente Tô na frente, graças a Deus Meu Deus Só que o preto tá ganhando, olha lá, ó Jashu, não pode Não pode Vai fazendo, vai fazendo, Laura, pelo amor Tem que ser a gente Ui O que? 24? O que é isso? Como assim? Tão de hack Tão de hack Oxi Meu Deus do céu Gente, que absurdo Aqui, Jashu Aqui Ah não, gente Vai, 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 vai O preto tá muito na frente Tá muito, tá muito Vai perder Vai mesmo Ai, meu Deus Vai mesmo Achei que ela ia motivar, mas ela só desmotivou Ai, gente Ah, tá É porque a colorida dá dois, ó Entendi Ai, que babado Então você corre atrás da colorida Mas você tendo colorida e eu sendo da sua equipe, eu também consigo É, então Que babado Vai, 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 vai Vai, vai, gente Ai, passamos o preto, passamos o preto Passamos, passamos Porque eu peguei muito colorido Sim, o preto parou no 47 O preto parou no 47 Aham, nós vai ganhar Vamos 30 segundos, gente Não dá pra passar mais Ih Não mesmo Ai, fez Apenas chorem Apenas chorem Ai, arrasamos 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 Amo Vai, 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 vai Nossa, 70 Gente, arrasamos Gente, já era Ganhamos já Arrasamos Aê, boa Arrasamos Boa, boa, boa Ganhamos, gente Olha a escrita aqui, gente A Maria Deixa eu mandar Um beijo Salve, Maria Fala que tá gravando Salve, Maria Beijo Oi Olha a tags Meu Deus Acho que eu tô xingando ela Purple Tin ganhou Vamos no azul rosa Não, azul rosa não No azul rápido Vamos no azul Isso, vamos Que é a cor do Lucas Ui Bora lá Bora, minha gente Pelo amor de Deus Ui Ui Não consigo pegar meu carrinho Ai, burro Meu Deus Peguei Vamos Corre, amiga Corre Bora É azul agora É azul Isso, foca nos coloridos Que tá bom Exatamente Ui Sim Aqui colorido Colorido Vem cá Gente, só foi isso que salvou a gente Da outra Mano, sim Nossa, mas a gente Deitou em 70 Nossa senhora Entregamos tudo E mais um pouco Entregamos tudo Que não prometemos Prometemos nada Entregamos tudo Exatamente Ui Meu Deus Aquela menina lá Cheia dos coloridos No carrinho Josh Eu também tô cheio aqui Lotar de coisa colorida Amor Eu não tô contando assim não Mas tô Ah, então você vai fazer a gente perder Né, cabelo Ai, vou não Não vou não Tá, agora você cozinha e eu E você come Vamos pegar mais É Então tá Tô contando Olha, um monte de coisa colorida, amiga Um monte Mano, Josh Que da hora esse mercadinho Aham É legalzinho Sim Aqui tem mais Muito bom, cara Será que é só a gente que vê os coloridos? Não é possível Será? Acho que não Porque acho que todo mundo vê o colorido Eu acho que é também É que pegar primeiro, pegou É, bem isso Deve ser Ai, já vamos pra lá, então? Peraí Vamos Vamos agora já, amiga Já acelera Pode ir Corre Tá bom Eu tô indo Tô pegando os três últimos que tá aqui Tá bom Vai cozinhando Na hora que eu chegar eu cozinho Beleza Ai, meu Deus, gente Tô pegando um tempo que dá Deixa eu abastecer Abastece, abastece Vai, vai, vai Vou voltar, vou voltar Tô indo Meu Deus Olha o tamanho da minha Ui, 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 ui Tô chegando Já Vai fazendo Olha aí o tanto que vai chegar agora Vasqueira O Lucas não tá pra brincadeira Foi com medo Não, não tô mesmo, não Foi com medo Vai fazendo Vai, vai, vai Que eu tô fazendo Ui, Jesus Não, a gente ganhou Gente, ganhamos já O preto não tá com nada Olha o preto nosso lá Tá com nada Tem um roxo Esse roxo tá achando que vai ganhar É verdade Ai, gente Alguém avisa Ele jura Ele jura Ui, 22 Ui, razão Vai, vai, vai Ui, gente do céu Ai, meu Deus Só vai, amiga Só vai Tô aqui Vou comer Pizza que não acaba mais É isso mesmo Ai, que delícia Meu Deus É muita coisa, gente Olha Sim Jaxe, lasqueira Isso sim É um rodízio Um rodízio Ai, Jesus Vamos no rodízio de esfirra Duas esfirras A cada uma hora Sim Nunca mais, gente Fui rodízio de esfirra Meu Deus Que humilhação Ai, eu não vou rodízio de esfirra, não Eu gosto de rodízio de esfirra Gente, eu peguei o mau costume De comer sushi Já era Acabou comigo Ih, vai empobrecer Vai falir Você gosta? Nunca provei Não tenho vontade Prova, você vai amar Minha família inteira vive dos japa Mas eu nunca como Quem? Sua irmã? Minha família Minha família Nossa, é muito bom, cara É muito bom Chamei um pra almoçar na sua casa, amiga Agora a casa da minha avó Quando eu ter reunião e família Uma coisa boa Aqui a gente come galinha caipira Delícia Ai, muito bom Ai, eu amo Ui, vamos chegar no cem Será? Acho que não Ai, vamos no rosa Vem, vem No rosa rápido Corre, corre, corre Ó o rosa, gente Porque a gente vai representar Nossa amiga Mila Que não está presente Exatamente Bora Ui Meu Deus, trapô Ai, meu Deus Vamos lá Có que nós é o rosa Vamos que agora Ela vai ganhar pela homenagem Nossa amiga Mila Exatamente O Doritos rosa Ai, sai da frente Meu Deus Eu tô debaixo do chão O que é isso? Já Menina Debaixo do chão Amiga, eu acho que só o colorido Só a gente vê Ah Ó, tem o colorido aqui O colorido aqui Tá pegando os colorido mesmo Gente, que vê por causa do carrinho Acho que tem um poder no carrinho O carinha me empacou no 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 Free 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 Meu pai Free Free São geladeiras aqui Freezer Freezer Nossa, ele me empacou Eu fiquei empacada com o carrinho Igual no Brookhaven Eu sei como é que é Meu Deus Meu Deus Pra lá, meu filho Menina Ai, esse povo só vem me atrapalhar Sim Fazer pique que ninguém quer fazer Mas me atrapalhar Desse jeito Ai, Jesus Meu Deus Quanta coisa rosa Para, menina A menina do preto Tá me atrapalhando É, ela mesmo Que tá atrapalhando Já Eu tô sentindo que tem pouca coisa rosa Eu também Eu, hein Tem muita pouca coisa rosa aqui, gente Tô gostando disso não Muito, muito pouco Muito bom dia, meu povo Aqui no bairro do Egito Sai naquita Amiga, vou indo lá já Já? Vai, vai Que já deu dois minutos Ui, verdade Já vou Bora Eu tento ter um colorido Mas tá difícil Pois é Eu peguei uns coloridos aqui Eu peguei também alguns Tá, vou voltar Vou voltar também Bora, bora Nossa, quem? Foi fraca essa Oi? Foi fraca essa Eu também acho Mas acho que a gente é assim Ainda ganha É, ganha mesmo Ui, aqui Ui, vai comendo Vai comendo, amigo Que eu vou fazendo aqui Rapidão Acabou Ui, ui Ai, ganha mais dois Que delícia Ui Ui, só vai Bora, que tamo na frente Eu não tô muito colorido, gente Mas nós vamos ganhar do mesmo jeito Vai mesmo Porque nós somos Lar e Lui Isso mesmo Hum, beijo Na próxima a gente vai aonde? No preto? É, pode ser Pode ser Vamos no preto pra pegar o lugar do sábio menina É vandinha É verdade Vandinha e vandinho Vandinha 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 Eu quero mostrar com a Enix Será que eu tenho chances? Igualzinho, mano Eu sou o dublador do Eudine Mano, sim Por favor, contratem Contratem Netflix, por favor Olha, imagina a gente como dublador Seria uma catástrofe Porque minha edição é péssima Seria um terror Mas eu sempre tive vontade de dublar alguma coisa Sim, eu também Mano, o dança é muito legal Deve ser ou atuar, gente Atuar também Tipo assim, sim, também Tipo, nossa Eu sou a voz de tal personagem Amiga É, eu acho que a gente ganhou Eu também acho Um beijo Ai, amor Isso como é bom Como é bom ser lindo Ai, gente Eu amo Nossa, esse vermelho Diacho Acaba logo o tempo Acaba 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 a brincadeira Acaba Acaba o tempo Acaba Meu Deus, amiga Não vai dar Acaba Tempo acaba 5, 4, 3 A menina desistiu Ela desistiu Arrasamos O preto aqui Equipe negra Vamos Corre Ai, sai daqui, mulher Não acredito Não acredito Vem, vamos em outro também Vamos na equipe Vamos no vermelho Vermelho, isso Ui Ah, pra lá Jesus Eu, hein Gente, um salve aqui Pra todos os fãs Tem a Mika A Mari Mari Sei lá quem Ai, não deu pra ver tudo Não é Mika Ai, Jesus Não é Mika não, louca É? É Tava Mika lá Eu acho Já Eu acho que é outra coisa Não O time que a gente é mesmo Vermelho? Vermelho Ui Ui, pegando colorido Também Ó, essa tá cheia de colorido, tá? Tá mesmo Tô pegando aqui uma de colorido Tô pegando todos Aqui Ai, gente Que legal Aqui Ai, eu amo Aqui Ai, Jesus Bora quebra Vamos pegar aqui Pegar aqui Pegar aqui Aqui Ai, gente Cadê? Nossa, meu carinho tá enchendo Essa eu tô gostando Nossa, sim Eu amo Essa menina Jurando que ela vai ganhar de mim Ai, coitada Alguém avisa Quem avisa? Eu não sei porque eu peguei a birra com ela Porque ela fica me empurrando, gente Do jogo Sim, também Ficar atrapalhando Tudo bem Deve ser o intuito, mas Não Ela que é chata mesmo É Ui, Jesus Tem mais coisa ali, ó Que eu tô vendo brilhar dentro do freezer Ai, eu amo Vou pegar tudo que brilha Tudo que brilha mesmo Tô assim de saúde Meu Deus Dois minutos Já vou indo pra lá Já vai, já vai Tô pegando aqui o resto Ai, Jesus Você cozinha, tá monstro Meu Deus Tô uma menina sozinha Que tá fazendo e comendo sozinha Ride Ai Tô, tô a Valentina Vendo aqui Ui, tô cozinhando Tô rindo, tô rindo Que tem um minuto só Você tá na cadeirinha Meu Deus, Lucas, corre Vai comendo, vai comendo Olha a menina do preto Tá com muita coisa Lasqueira Lascou, amiga Jacho, não Muito alto Dessa vez eu não sei não, hein Meu Deus Meu Deus Sei não Mas vou comendo aqui Vamos Senta na cadeirinha Mas bonitinho Verdade, né Eu nem sabia que dá pra sentar É burro Eu nem sabia, bichinha Vai Ai, Jesus Vai, só Vai, só Vai, vai, vai Meu Deus Aquela menina vai ganhar, gente Não, não vai, não Não vai, não Amiga, eu acho que ela vai Ai, não vai, não Vira sua boca pra lá Quando eu joguei Isso aqui não tinha Esse negócio de ponto duplo Sério, arco-íris? Não tinha, não tinha Babado Vamos, vamos Eita, meus amores Vai comendo Ai, meu Deus Bora, 50 segundos Ai, Jesus As atrasadas Chegando agora Eita, meu amor O jogo tá acabando Gente, quando dá 2 minutos Você já tem que ir já Vamos ganhar assim, amiga Vamos ganhar assim Vamos, vamos Vamos ganhar assim Ai, Jesus Ai, Jesus Só que tem tempo ainda, né? Nossa, sim, mano Isso que é o problema Elas podem virar Isso que é o problema Amiga, vai comendo Que eu vou pegar mais coisas Só por precaução Tá bom, tá bom Vou pegar mais uns coloridos Mas eu acho que é melhor Você ajudar, ó Mano, não tem ninguém comendo Elas tão passando Tá acabando o tempo Vem, vem, vem Volta, volta, volta Tô voltando Peguei um Mano, volta Elas passaram A gente, não tem ninguém comendo Faz, faz, faz Vai, mulher Vai comendo, vai comendo Vai, vai, vai Meu Deus, mano Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Meu Deus Vai, vou comer Vamos comer Tô ajudando Isso, isso, isso Vamos, vamos, vamos Vamos Aê Não, não, não Ah, essa bruxa Por um Por um Mentira Mano, por um Se eu não se pego mais duas coisas Eu ainda passei sem pegar E não deu Nossa, que ódio, cara Nossa, que ódio Mas pelo menos arrasou em todas Menos a verdade É, meu bem Mas, bom, gente Essa é a minha Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E se inscrever nas redes sociais E mais um beijo Até a próxima Tchau Tchau Tchau